O grana que chama É o Gui da Norte Aqui é só as bravas Vai que dá quebrada Escutou? É o Gui da Morte Toda gostosa, desaforada Tá injubada de Louis Vuitton Tá perigosa, bem perfumada Exagerada de ler em milhão Vale o milhão Não leva pro coração Tá dispensando carona Já tá cansada de desilusão Ó vacilão, hoje tu toma Se ela quer curtir pode tu mutuar Deixa no passado quem não te fez bem Toma com as amigas só quem passa o mar Se pular na bala elas pula também Pula também Quando o couro come puxa o bonde tudo fica radical Vale as de cem Joga na cara das mamas Manda pro rolo e fica legal Vai ficar legal Grana que chama Hoje ela tem pra gastar também Tá com as amigas pela madrugada Só legalizando na Mercedes Playm Grana que chama Hoje ela tem pra gastar também Tá com as amigas tudo debochado Sem precisar pagar pau pra ninguém Grana que chama Grana que chama Hoje ela tem pra gastar também Tá com as amigas pela madrugada Tá com as amigas pela madrugada Toda gostosa Toda gostosa, desaforada Tá enjoada de Louis Vuitton Tá perigosa, bem perfumada Exagerada de lady milhão Vale um milhão Não leva pro coração Tá dispensando carona Já tá cansada de desilusão Ô vacilão, hoje tu toma Se ela quer curtir pode tu mutuar Deixa no passado quem não te fez bem Vou com as amigas que tá pra somar Se pular na vaga elas pula também Pula também Quando o couro come puxa o bote Tudo fica radical Para de zem Joga na cara da mal arrumada Pro jogo ficar legal Vai ficar legal Grana que chama Hoje ela tem pra gastar também Tá com as amigas pelas madrugadas Só legalizada na Mercedes Benz Grana que chama Hoje ela tem pra gastar também Tá com as amigas tudo debochada Sem precisa pagar pra ninguém Grana que chama Hoje ela tem pra gastar também Tá com as amigas pelas madrugadas Só legalizada na Mercedes Benz Grana que chama Hoje ela tem pra gastar também Tá com as amigas tudo debochada Sem precisa pagar pra ninguém É o que tá, curte que tá